Ó Deus, quando saísse à frente do vosso povo, abrindo o caminho e habitando entre eles, até estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia! Movido pelo Espírito dos Apóstolos, reconhece que é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Somos convidados a crer sempre mais em Jesus, a quem Deus exaltou, tornando o nosso dia supremo e salvador. Diante de Jesus que vem de Deus e fala a palavra de Deus, cabe-nos rever como é nosso relacionamento com Ele. Indócio ou obediente? Leitura do Atos dos Apóstolos 5, 27 e 33 Naquele dia, os guardas levaram os apóstolos a apresentar ao cinétimo. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, insisti a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós mataste pregando numa cruz. Deus, por seu poder, exaltou, tornando o grito supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhos em nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Exponsorial 33, 34 Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vejo quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama o justo e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforto de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Evangelho de João 3, 31, 36 Acreditado em Tomé, porque me viste. Feliz os que creem sem ter visto. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho ateste que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ilha de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho e pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. A mim, ó Deus, faz justiça. Defende a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, liberta-me, porque sois o Deus, o meu socorro. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei e libertai-me. Escutai minha voz, vinde e salvai-me. Sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e o meu amparo. O meu refúgio e proteção e segurança. Glória a vós, Cristo, verbo de Deus. Glória a vós, Cristo, verbo de Deus. Agora eis o que diz o Senhor. De coração convertei-vos a mim. Pois sou bom, compassivo e clemente. Escuta, Senhor, a voz do povo teu. E dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu. Como outrora nossos pais conduziste a boa terra. Vem conduzir tua igreja que caminha em ti e espera. Tua esperança não é vivendo, pois não é uma quimera. Se nos falta a tua luz, na penumbra andaremos. Nossas vidas transformadas por tua páscoa nós queremos. E a morte, o mal e a dor, para sempre venceremos. A verdade que liberta vem e conduz ao justiceiro. O abismo do pecado é o nosso cativeiro. Mas em tua palavra temos o refúgio verdadeiro. Eis que estamos nesse dia de provar o teu perdão. Nossa culpa tua apaga e nos tira da prisão. Teu amor nós cantaremos em eterna gratidão. Na madrugada, retornando ao templo, Jesus reuniu-se com aquele povo. Ensinando-lhe sobre o amor, dizia coisas que jamais ouvidas. Entretanto, quiseram prová-lo. Os fariseus, os mestres da lei, o entregaram. Pobre pecadora. Não hesitavam em apedrejá-la. Mulher, ninguém te condenou. Não, ninguém condenou. Nem eu te condenarei. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Ali estavam os acusadores para se tramar a morte de Jesus. E persistindo em interrogá-lo, Marte e mãe mostrava uma lei que tinha sido escrito por Moisés. Por isso tem motivo justo. O que tu dizes sobre esse preceito? O que tu falas sobre esse assunto? Eles, armados com predas na mão, estavam prontos para condenar aquela pobre mulher indefesa. E sem mais chances para caminhar. Quando, inclinado no chão e ao escrever, Jesus perguntou dentro de todo o povo, Se alguém não peca, que seja o primeiro. A predeja é um motivo novo. Todos aqueles ao virem isso, foram aos poucos desistindo disso. Jesus ficou sozinho com a mulher, que se encontrava em meio àquele povo. Deus não protege a quem somente é justo, mas quem salva, quer salvar também os pecadores. Não condenar é para isso que veio, e dá a sua vida para a salvação. Mulher, ninguém te condenou. Não, ninguém me condenou. Nem eu te condenarei. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Só Deus, assim, é quem pode fazer. A vida velha em nova transformar. O filho do homem é o libertador, e do pecado nos faz desviar. É pela graça que nós somos salvos, e em Jesus o sinal é eficaz. Ele liberta a humanidade inteira, em criatória nova nos refaz. É tarefa e missão da igreja. Boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir e fecundar, e que em redes se vai construir e a pessoa humana formar. Bendito que vem, em nome do Senhor, Rosana ao vencedor. Rosana, clamamos ao Senhor, que vem e salva. O pobre e pequeno ele exalta. Já temos um índio do voo ao rei da glória, aquele que é forte em vitórias. Caminhos vestidos de ramagem, florados. Ó Cristo vem passando em nossa estrada. Ó porta abrilhos, acolhendo e sem demora o Cristo vai entrar. Chegou a hora. Um rei tão pobre e montado no jumento, é o Deus que sabe ouvir nosso lamento. Rosana a ele, luz descendente de um povo que plantou nova semente. Trazemos ramos verdejantes de palmeira, dos campos a beleza de oliveira. Não pode murchar a esperança nessa terra. A luz de Deus na vida se desvega. Cristo obedeceu, humilhou-se e obedeceu-se ao bom Jesus. Quando nós devemos gloriarmos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que nosso poder se imolou. Esta é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameie uns aos outros assim como eu vos amei, diz o Senhor. Neste dia preparemos o banquete do cordeiro. Uma grande alegria reinará no mundo inteiro. Partilhamos nessa mesa o nosso amor, como um gesto que afuzenta, planta e dor. Eis a prece favorável ao Senhor, que se eleva com incenso o nosso louvor. Que o amor seja agradável com o perfume precioso, e o prazer da convivência seja fruto saboroso. Permaneça a esperança, mas a fé e a caridade. E vejamos nesse mundo novo chão, nova cidade. Eu quis comer essa ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai com meio o meu corpo, meu sangue e dor. Vivei no amor, eu gosto de preparar a ceia na casa do Pai. Comer o pão, meu corpo molado, o voz perdão para todos do pecado. E vai nascer o meu sangue e a esperança, o amor, a paz e uma nova aliança. Tomai e comei o meu corpo, meu sangue e dor. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Eu vou partir, deixo o meu testamento. Vivei no amor, eis o meu mandamento. Irei, o Pai, sinto a vossa tristeza, porém, no céu, vos preparo outra mesa. De Deus virá o Espírito Santo, que vos mandará para enxugar nosso pranto. Eu vou, mas vos irei novamente. Estais em mim, e eu vou, e vos estou presente. Crerá em mim, e estará na verdade. Que foi, povo meu, que te fiz. Jamais te deixei sem defesa. Fui eu que te fiz infeliz. Te esquece da minha tristeza. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Olhai desse povo a fraqueza. Piedade, livai-nos do mal. Tchau.